Fala palestrino, fala palestrina, sejam todos bem-vindos ao canal Palestra TV. Gostaria de agradecer aí pelas visualizações nos últimos vídeos. Obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal, que estão comentando aí, enfim, muito obrigado. Se você está chegando nesse vídeo aqui agora e não conhece a gente, já se inscreve aí, deixa o seu like, que é muito importante aqui pra gente. E a notícia de hoje é referente aí à negociação com o Miguel Ángel Ramírez, que ela foi encerrada, né? Ele bateu o pé sobre a situação de querer ficar lá no time do Independiente Del Valle até o final, até meio de dezembro, né? Que é onde a temporada ali se encerraria, provavelmente pra ele. Mas o Palmeiras entende que precisa de um treinador pro momento, né? Pra agora, não esperaria ninguém. Então, foi ali encerrada a negociação com ele e agora vamos em busca da opção B, né? Que provavelmente aí seria o Gabriel Heinze, né? O argentino também, que todo mundo já vinha falando muito sobre ele. Muitos torcedores do Palmeiras vinham pedindo até ele antes mesmo do Ramírez. Agora, aparentemente, é a bola da vez. Gabriel Heinze como técnico do Palmeiras. Não tenho mais informações, ainda muitas especulações. Quero dizer também que tudo indica, sim, que tava tudo muito encaminhado, tava tudo muito certo, né? O próprio Ramírez liberou pra que o Palmeiras fosse lá conversar com ele. Ele gostou da proposta, ele entendeu a proposta, mas ele tem uma filosofia de trabalho que tem que ser respeitada. E aí, ele resolveu manter a sua filosofia, né? Que todo trabalho tem início, meio e fim. E aí, ele quer continuar lá até o final do ano. Se o Palmeiras entende que não pode esperar, paciência, né? Tem que procurar uma outra opção, porque ele não concorda com esse tipo de coisa. Então, agora, a gente vai aí correr atrás, né? Dessa situação. Por enquanto, temos o Andrei Lopes, que tá como interino. Enquanto isso, a gente vai jogando com ele até encontrar esse novo técnico aí. Vamos esperar aí pra que aconteça o quanto antes, né? Agora, eu queria ver com vocês, que hora que vocês coloquem aí nos comentários, se vocês acham que valeria a pena esperar, entender a situação do Ramírez, esperar até dezembro com o Andrei Lopes, né? Que ele continue treinando a equipe aí até a chegada dele. Ou vocês acham que deveria ser contratado um outro técnico já pra agora e o Miguel Ramírez ficasse pra próxima? É claro que isso já tá acontecendo, né? O Palmeiras não vai esperar. Mas eu queria saber, se você fosse o Anderson Barro, se você fosse um dirigente do Palmeiras, um conselheiro, enfim, o presidente do Palmeiras, o que você faria nesse caso? É difícil saber, né? É difícil escolher. Mas assim, pensando rapidamente, eu acredito que esperar o Ramírez seria bastante interessante. O Andrei Lopes conhece toda a equipe. Não vai mudar nada até a chegada dele, muito provavelmente, pelo tudo que a gente tá acompanhando desse ano, né? Não vão vir contratações. O Palmeiras é o time que tem e não vai sair muito daquilo, né? Então, eu acho que seria uma boa esperar um pouquinho. Mas, né? A decisão foi definida já. E agora o Palmeiras busca outro. E agora aguardamos aí Gabriel Reise pra ser o novo técnico do Palmeiras. Pessoal, não é nada cravado, não é nada certo, tá? A gente tá buscando informações ainda. Muita informação é jogada nas redes sociais, no Twitter, nos outros canais, em portais. Mas a gente tenta avaliar, tenta pegar o melhor delas, as verdadeiras informações pra passar pra vocês aqui. É claro que a gente pode errar, pode acertar. Então, eu não tento cravar nada aqui. Eu não quero ser... Eu não quero dar o furo da reportagem. Eu não quero ser o primeiro a dizer. Eu só quero falar a verdade pra vocês aqui. E, de alguma maneira, eu tô tentando buscar isso. E as informações que tinham era que tava tudo certo com o Ramires. E, porém, por vários motivos, né? Um desses motivos é o que eu falei agora. Teve um motivo também que disseram sobre o vazamento dessa informação, que ele não gostou de ter vazado tão rapidamente esse acordo, né? Então, é coisas que acontecem. Negociações são disso, né? Uma hora dá certo, outra hora não dá certo. Várias vezes já aconteceu isso com a gente de ter contratos pré-assinados. Tudo já pré-programado, tudo já organizado. E, de última hora, nada acontece. Isso faz parte do futebol. Não vai ser a primeira vez, nem a última. E é isso. Então, vamos aguardar aí as cenas. E a gente vai postando aqui novos vídeos quando tiver mais novas informações. Beleza? Bom dia pra vocês. Boa quarta-feira. Hoje a noite tem jogo. 9h30, 9h20. Eu vou fazer a transmissão. A partir das 9h20, eu vou fazer a transmissão do jogo. Então, eu aguardo vocês mais tarde. Não vai ter imagem, como eu já falei no vídeo anterior. Mas, a gente vai poder trocar uma ideia. Vocês vão poder debater comigo ali se as substituições foram feitas. Se a escalação foi boa. Como é que o time tá jogando. Como é que não tá. Enfim. Vai ser bem dinâmico e interativo. E eu espero que vocês participem. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Avante palestra. É nóis. Tchau.